Primeiro livro de Samuel capítulo 4, nós vamos lidar com todo o capítulo, entretanto eu não vou nesse momento fazer a leitura completa porque ele é bastante extenso, mas nós vamos avançando junto com o texto à medida que avançamos no sermão. Nesse momento apenas a leitura dos quatro primeiros versículos, primeiro livro de Samuel capítulo 4. Atenção para a santa palavra do Senhor. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer e os filisteus se acamparam junto a Afec. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hófni e Phineas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar de novo. Senhor, nós pedimos que ao considerarmos este capítulo da tua sagrada escritura, o Senhor nos oriente e seja conosco, em nome de Jesus. Amém? Na vida, há algumas situações que você acha que pode manipular forças tremendas, mas elas podem se voltar contra você em enorme violência. A força que você acha que pode manipular é capaz de facilmente te fazer sangrar. Isso ficou muito claro em 2003, numa apresentação de dois dos mais respeitados ilusionistas do mundo, a dupla Siegfried e Roy. Na época, Siegfried e Roy eram os mágicos ilusionistas, vocês sabem que não são mágicos de verdade, fazem truques. Eles eram os mais famosos do mundo, não eram novatos, já vinham se apresentando há décadas e eles eram de tirar o fôlego. Eles tinham, claro, todo tipo de número que você espera desses homens. Surpresas, desaparecimentos, truques com espelhos e alçapões, execuções complicadíssimas e ao mesmo tempo inexplicáveis, para quem não conhece o truque. E uma das partes da mística de Siegfried e Roy era o seu esforço de conservação ambiental, em particular com felinos raros. Eles canalizavam boa parte da sua fortuna para proteger grandes gatos num santuário que eles tinham nos Estados Unidos. Tigres brancos, raríssimos leões brancos. O seu show era muito famoso em Las Vegas e um dos atos, um dos números mais impressionantes era justamente quando um tigre subia ao palco para participar do espetáculo. Algo a saber sobre essas majestosas bestas. Um tigre branco de bengala, embora menor que um tigre siberiano, é bem maior que um leão, tá? O suposto rei dos animais. Um tigre pode passar facilmente de 250 chegando a 300 quilos, enquanto um leão não passa de 200. Os tigres são mais fortes, mais rápidos, mais espertos, melhores caçadores e mais ferozes que os leões. A única medida em que o leão vence o tigre é na força do seu rugido. Será que gato que ladra não morde? Bem, os dois mordem, mas o tigre morde bem mais forte. Dentre os mamíferos terrestres, apenas alguns poucos, como o urso polar, morde mais forte. A sua patada pode esmagar o crânio de uma vaca ou quebrar a perna de um cavalo. Guarde essa informação. Siegfried e Roy usavam os tigres no seu show, traziam eles ao palco. Imagina um tigre entrando aqui para participar com o pastor Helder. Chega um momento num dos shows, naquele fatídico 3 de outubro de 2003, em que entra o tigre Monte Cor. O tigre fazia esse show todas as noites, não tinha nada de novo, mas o mago, para a teatralidade da coisa, falou, essa é a primeira vez que ele se apresenta conosco. Todo mundo tenso, como vocês imaginam. Chega um ponto em que Roy, o mago, está passeando pelo palco e então a divergência começa sobre exatamente o que aconteceu. Algumas testemunhas falam sobre Monte Cor, o tigre, agarrando a mão de Roy com a boca e forçando-o a se ajoelhar e então pegando com as mandíbulas pelo pescoço, com as presas poderosas que Deus lhe deu e balançando Roy que nem se fosse uma bonequinha de pano. Sangue para todo lado. Lá nos bastidores, os ajudantes a muito custo, usando um extintor de incêndio, conseguem fazer com que o tigre o largue, ele arrastou o Roy para trás do palco. Depois que ele largou, o tigre foi para sua jaula tranquilinho repousar. O que aconteceu? Muitas hipóteses surgiram. Alguns falaram desde coisas meio maluquinhas, como um mágico rival teria soltado feromônios para deixar o tigre maluco. Uma possibilidade ventilada seria de que o tigre teria ficado sem comida por alguma razão, algum erro da equipe. Essa possibilidade foi investigada, mas foi descartada. Outros falam de uma mulher sentada na primeira fila, com um penteado extravagante. Alguém aqui? Não, todo mundo bem tranquilo. Que teria distraído o tigre e causado alguma reação esquisita. Outros sugerem que o mago ficou desleixado depois de tantos anos. parou de tratar o tigre com a sombra e cautela devidos, achando que poderia, de fato, domesticar uma força indomável. E olha, é uma boa possibilidade. Roy não morreu, ficou com várias graves sequelas, sua fala, sua mobilidade afetadas para sempre, e o show daqueles dois acabou para sempre. O que aconteceu para que ele viesse a sangrar de maneira tão destrutiva? Como algo que parece que sempre foi a nosso favor, nos leva a um final sangrento, desastroso, e aparentemente que não pode mais ser salvo? Hoje nós vamos ver Israel sangrar no palco de Canaã. Israel vem lidando com uma força superior de maneira muito desleixada. eles vem achando que o Senhor pode ser domesticado, eles vem achando que são intocáveis no seu ato impressionante diante das nações, mas o Senhor está para fazê-los sangrar. Por quê? O que acontece quando o nosso rei permite que sangremos? Por que que às vezes Deus faz o seu povo sangrar? Por que que Deus faz isso com a gente? Hoje nós vamos ver em resumo, em 1 Samuel 4, que a desobediência do povo de Deus pode trazer sérias consequências, mas que Deus se coloca em nosso favor pela sua graça, ainda que nos faça sangrar. Nós vamos ver isso em três partes. A primeira verdade que eu quero trazer para vocês nessa noite é que Deus muitas vezes, sim, permite que o povo sofra. Olha de novo o verso 1, para a gente retomar a história. Veio a palavra de Samuel a todo Israel, o Israel saiu a peleja, a guerra contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Nós estamos aqui no início do livro de Samuel, Israel ainda não tem rei, nós estamos ainda em termos cronológicos no período dos juízes, um período de fidelidade, de infidelidade generalizada, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Essa história se dá pouco depois de Deus dar para Ana e Eucana um filho, lembra dessa história? O nome do menino era Samuel, e ele estava servindo ao Senhor no tabernáculo, que nessa época ficava em Siló. Era um tempo complicadíssimo. O sumo sacerdote se chamava Eli, mas ele fazia vista grossa para o que os seus filhos, Rófine e Phineas, aprontavam. Pouco antes desse capítulo, Deus manda um profeta levar a eles a mensagem de que aquilo tudo vai chegar ao fim, que ele iria fazer a linhagem de Eli sangrar. E rapidamente o texto nos coloca no meio de uma guerra, no meio de uma campanha militar contra os filisteus. Os filisteus eram um povo relativamente novo na região, os egípcios os chamavam de os povos do mar, há uma certa controvérsia acerca da origem deles, mas se você conhece a história da Bíblia, você sabe que são inimigos constantes do povo de Deus. A gente não sabe o que causou exatamente essa guerra, mas o fato é que lá está indo Israel lutar contra os filisteus, talvez disputando algum território ligado ao tabernáculo. Eles foram para a batalha, eles acamparam no que depois veio a ser chamado Ebenezer. Os filisteus acamparam em Afé, que é uns 30 quilômetros do litoral e dos de Siló, e o texto nos diz que Israel apanhou, que Israel sangrou. Morreu muita gente. Na briga em campo aberto, 4 mil dentre o povo de Deus faleceram. Os que sobraram voltaram para suas tocas, para suas jaulas, para lamber as feridas. Imagina gente, 4 mil pessoas, cerca de metade desse grupo aqui, caindo numa única batalha. E o que acontece então? Olha o verso 3. Voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, e essa é a pergunta a fazer, por quê? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor. Entronizado entre os querubins, e os filhos de Eli, Rofni e Finéas estavam ali com a arca. Depois da derrota, os anciãos de Israel, um conselho de guerra, se reúne para tentar entender como que a gente perdeu. A gente sempre ganha. Como que a gente perdeu? Note algo bom e louvável. Eles entenderam que, de alguma maneira, quem os fez sangrar foi o Senhor. Eles já lidam com Deus há tempos suficientes para saber que, nas batalhas da vida, sempre vence quem Deus quer que vença. Nenhuma tribo, nenhum exército, nenhuma força militar era capaz de lidar com o Senhor. Isso ficou claro para eles no êxodo, desde a época de faraó os perseguindo pelo Mar Vermelho. Isso ficou claro nas campanhas no deserto. Isso ficou claro à medida que avançaram pela terra prometida, nos relatos do livro de Josué. Se eles perderam, eles têm certeza. É porque o Senhor fez a gente perder. Sabe, nós do povo de Deus precisamos aprender isso hoje também. Nós somos prontos a atribuir aos inimigos de Deus toda a ação que nos fere. Por vezes a gente acha que Deus quer que a nossa vida seja apenas em pastos verdejantes. Esquece que tem vale da sombra da morte também. Sejam os governos hostis, sejam os islâmicos, sejam os secularistas, seja o diabo e suas hostes. Sim, eles querem o nosso mal, querem a nossa destruição. Mas, a Bíblia nos ensina a realidade de um Deus soberano, que não deixa de ser soberano quando há um ataque contra o povo dele. Em última instância, é sempre o Senhor que permite que a gente sangre. As razões pelas quais ele faz isso são várias. Nunca sejamos simplistas. Nem todas as estéreis, assim o são, para que Deus traga um Samuel. Nem todos os cegos, assim o são, para que encontrem Jesus e sejam milagrosamente curados. E sabe, talvez muitas das razões pelas quais nós sangramos individualmente, coletivamente, a gente nunca vai ficar nem sabendo. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de quando a gente passa por algo muito difícil, alguém consola a gente dizendo assim, não, um dia você vai entender. Mas Deus não promete isso. Jó, por exemplo, nunca entendeu. Jó não leu o começo do livro de Jó. Ele não sabe por que aquilo tudo aconteceu. Mas Jó sabia, veio da mão do Senhor. E o Senhor me ama. E se Ele está me deixando sangrar, alguma boa razão Ele tem. Deus nunca está alheio. Ele não desapareceu do palco num passe de mágica. Ou por uma cortina de fumaça ou um alçapão escondido. Queridos, esse entendimento da soberania do Senhor no sofrimento, no sofrimento é vital para a gente. Nós não servimos a um Deus incapaz. Nós não servimos a um Deus sequestrado, um Deus desatento. Nós servimos a um Deus que sim, por vezes, nos permite sangrar. Mas que insiste que mesmo quando isso ocorre, é para o nosso bem. Bem do jeito que Ele define, tá? Dão do jeito que eu acho que o bem deveria ser. O povo de Deus percebe que vem do Senhor, mas aí eles tomam uma atitude errada. Eles buscam uma solução simplista, indo numa direção que não deveriam ir. A lei do Senhor que eles tinham, por exemplo, em Levítico 26, dizia que se eles fossem desobedientes ao mandamento do Senhor, se eles andassem pelo caminho da idolatria, Levítico 26, Deuteronômio 28, traz a mesma ideia, uma das maneiras que Deus iria puni-los, era por meio de fazê-los serem feridos pelos seus inimigos. A lei que Deus deu para eles habitarem na terra de Canaã, dizia claramente, uma das maneiras que eu vou puni-los, se vocês forem idólatras, é dando vitórias para os inimigos militares de vocês. Ou seja, o que eles deviam ter feito? Eles deviam ter pensado no que a palavra de Deus dizia, eles deviam ter considerado que talvez eles estivessem sangrando por causa desse rumo de idolatria que nós vemos no livro de Juízes. Um povo que repetidamente provoca o Senhor a ira, servindo falsos deuses. Mas qual que foi na cabeça deles o problema? Por que eles perderam? Faltou a arca. Perdemos porque esquecemos do nosso amuleto. Que arca é essa mesmo? Essa é a arca da aliança. Aquela que foi projetada por Deus e indicada a Moisés lá no Monte Sinai, construída por Bezalel, feita de madeira e ouro, uma caixa relativamente pequena, onde eram guardadas as próprias tábuas da lei, escritas com o dedo do Senhor. Essa linda arca ficava na parte mais inacessível do tabernáculo, o santo dos santos. Ela simbolizava o quê? Porque que Deus era com eles, que Deus estava com eles em pacto, que Deus trazia sua lei para o seu povo, mas que o acesso a Deus era limitado, protegido, no caso, por estátuas de anjos querubins, simbolicamente lembrando que a gente não pode ir chegando na presença de Deus, a gente precisa de sangue em nosso favor. Por isso que os sacrifícios eram feitos, sangue era jogado sobre aquela arca, e Deus falava com eles a partir dali. E aí eles acham, faltou, foi a arca. Por que eles estão achando isso, hein? Talvez eles tenham se lembrado da histórica vitória em Jericó, quando eles marcharam em torno da cidade algumas vezes, levando a arca e a muralha caiu. E alguém tem a ideia, foi a arca que faltou. Pega lá! E como você vai ver, já já, quando eles trazem, todo mundo fica tão feliz achando que é isso. Perceba que o que parece que está acontecendo aqui é o seguinte, é uma tentativa de forçar a mão de Deus. Se a gente levar a arca e a gente perder, aí quem perdeu foi ele. Aí a desonra vai ser dele, porque a arca significa Deus junto com a gente. Uma espécie de estratégia de pressão. Às vezes a gente faz isso também, tá? Às vezes a gente acha que oração é isso, é botar Deus contra a parede. Deus estaria obrigado a dar a vitória para eles, por causa da sua aliança. Ah, se a gente levar a arca, não vai ter jeito. Deus vai ter que abençoar. Como se Deus fosse um gatinho doméstico. E não algo muito, muito mais indomável. Agora a honra dele está em jogo. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente bola nossos planos malucos e fala assim, vai dar certo porque Deus é fiel. Como se Deus fosse obrigado a abençoar todos os seus planos malucos. A arca da aliança do Senhor está com a gente. Vai dar certo. Mas Deus nunca prometeu isso. Eles violaram o pacto, eles tinham que se arrepender e voltar ao Senhor. Usaram táticas de pressão. Que nem vendedores de carro, às vezes. Sabe quando você vai comprar o carro, você está meio em dúvida, e ele fala assim, é o último do estoque, hein? Ou ele fala assim, em três dias vai mudar a tabela do imposto, do IPJG, alguma coisa assim. Você fica, é? É? É isso? Ou então você está tentando comprar uma passagem aérea lá no site da Gol, o que for, e fica anunciando, só tem duas passagens nesse preço. Aí você fica nervoso, você corre comprar, né? Ou então aquele rapaz que está louco para convidar a moça para sair com ele, aí para pressionar ele, ele fala assim, olha só, já comprei ingresso para a gente ir ver o show do Roupa Nova, ou do João Manô, do Projeto Sola, já reservei o restaurante, já lavei o carro, vamos? Não caiam nessa, meninas. Tática de pressão. É tão comum. Às vezes a gente se coloca em lugares que exigem uma ação sobrenatural da parte de Deus. O diabo sugeriu isso para Jesus, lembra? O diabo falou, pula aí de cima do templo. Ele vai ter que mandar os anjos para te salvar. A gente vive tentando o Senhor, nosso Deus. Eles acham que Deus está obrigado porque eles estão levando a caixa do Senhor, a arca do Senhor. Será que Deus não se importa com a sua glória? Mas a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é, será que a visão que eles têm de Deus é adequada? Será que eles não estão culpados de trancar Deus e jogá-lo numa caixinha? Trancar com nove cadeados, jogar na água e ver se ele consegue escapar? E aí assim vamos para o segundo ponto. Deus nunca deve ser tratado como se fosse um mero serviço, um mero poder em nosso serviço. Olha como a história segue a partir do verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus, a voz do júbilo disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto? Sede fortes, filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, se portem como homens e lutem. Então pelejaram os filisteus. E o resultado? Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. E que mais? Foi tomada a arca de Deus. E mais? E foram mortos os dois filhos de Eli, Rofni e Finés. Israel tinha, no final das contas, uma visão supersticiosa de Deus. Eles sabem que Deus é poderoso, mas eles não entendem que no poder do Senhor, os grandes objetivos dele são acerca muito mais de nossa santidade e amor para com ele, do que para que tenhamos vitóriasinhas em cada situação. seria péssimo para Israel se eles vencessem essa batalha com essas ideias idólatras deles. Seria péssimo para Israel se esses líderes perversos aqui mantivessem o poder porque ganharam o dia. Note, Israel tem certeza que agora vai. Claro que triunfaremos, Deus é conosco. E eles fazem tanto barulho porque a arca chegou, que até os filisteus ficaram preocupados. Vocês viram? Que barulho é esse? Por que que Israel está feliz assim? Eles acabaram de perder? Alguém traz a notícia, a arca chegou. E eles mesmos ficam preocupados, né? Eles sabem das histórias da vitória sobre o Egito, eles sabem das histórias. E é interessante que o texto até coloca os próprios filisteus numa boa luz, humanamente falando. Eles olham e eles pensam, é, a gente vai perder, a arca está com eles, mas vamos lá, gente. Vamos lutar que nem homem. Coragem. Vamos em frente. Está todo mundo entendendo errado como a história vai acontecer. Eles pensam que a arca é um amuleto que obriga Deus a agir. Eles acham que Deus é uma força a ser dominada com magia, por causa das suas superstições. É que nem Simão, lá em Atos 8, achava que o poder de Deus era algo que ele podia comprar. Eles não clamaram ao Senhor como Ana fez em sua aflição. Eles simplesmente agiram da maneira que pensavam poder mover o Senhor. No passado deu certo, lógico que vai dar de novo. Aliás, superstições nascem desse tipo de coisa. Quando você um dia foi fazer uma entrevista de emprego e na pressa, no escuro, colocou uma meia azul e outra preta. E conseguiu a vaga de emprego. Próxima vez que você for fazer entrevista de emprego, o que você faz? Você vota meia azul e outra preta, né? Você acha que foi por causa disso. Eles acham que foi porque tinha a arca junto. Não foi, gente. Não foi porque tinha um objeto de madeira e de ouro com querubins em cima. Foi porque o Senhor era com eles. E eles confundiram tudo. E eles vão para a batalha gritando, certeza que vamos vencer. Mas o Senhor Deus não pode ser manipulado. Queridos, não há pressão que faça Ele mudar os seus planos. Mas nós somos cheios dessas coisas. Na época da reforma, era muito forte isso na igreja romana. As indulgências, as relíquias, os objetos sagrados, as peregrinações. O romanismo segue assim até hoje. Vá para os santuários romanos do país e de outros países e você vai ver. Infelizmente, dentro da igreja evangélica, também, muitas vezes, nós queremos forçar a mão de Deus. Achando que se nós tivermos certo objeto na nossa sala, a Bíblia aberta na mesa em certo salmo, fizermos uma oração decorada desse jeitinho, Deus não vai ter opção, Ele vai ter que abençoar a gente. Nós somos culpados de pensar assim. Certa vez, num voo entre Campinas e Juiz de Fora, o avião estava balançando muito, muito mesmo. Uma senhora sentada ao meu lado, a gente estava conversando, ela já tinha descoberto que eu sou pastor. E aí começou a balançar para valer. Sabe o que ela disse? Ufa, ainda bem que tem pastor no avião. Eu não quis aumentar o medo dela, né? Mas, não é por isso que não vai cair não, irmã. Mas sabe, nós somos assim também, nós, muitas vezes, em certas fases da vida, nós aumentamos a frequência da igreja. Agora Deus vai ter que me abençoar. Estou indo no culto da manhã e da noite. Agora esse emprego sai. Ou então a gente aumenta o dízimo, ou aumenta as devocionais diárias. E veja, a gente pode pegar coisas boas, como frequência da igreja, devocional, dízimo, e usar isso com os objetivos errados. Que nem pegaram algo bom, que era a arca do Senhor, e tentaram usar para forçar a mão de Deus. Essas coisas servem para a gente agradecer a Deus, e conhecê-lo, e amá-lo. Mas talvez você, eu te pergunto, você está usando a vida cristã, o estudo bíblico, a oração, a frequência da igreja, a comunhão dos santos, os sacramentos, a pregação da palavra, como o fim de conhecer a Deus e servi-lo? Ou como, de alguma maneira, obrigar Deus a tirar coelhos da cartola para você? É claro que quando nós estamos em aperto, nos achegamos a Deus. A gente vê isso em inúmeras situações na Bíblia, os salmistas, por exemplo. Mas cuidado para não chegar perto de Deus condicionando o seu amor a Ele, a Ele resolver o seu problema do jeito que você acha que Ele tem que resolver o seu problema. Nossa vida seria mais fácil, né, se a gente tivesse um pouquinho de mágica. Se a gente pudesse controlar Deus e Ele resolver nossos probleminhas. Se tivesse uma garantia de que quem tem o adesivo da igreja, da logomarca da igreja no carro, sempre acha vaga no estacionamento. Ainda mais na consciência cristã, que é meio cheio para parar, né? É claro, há momentos em que a magia, por assim dizer, a ilusão, ela é quebrada. E nós nos vemos com a criança doente, de madrugada, no pronto-socorro, sem vagas no estacionamento, nas presas de um tigre, nas garras dos filisteus. O Senhor é indomável, meu irmão. Você não tem como controlá-lo. Os filisteus e os judeus estavam com a mesma visão pagã acerca de quem é o Senhor. E eles vão para a batalha e vejam, o texto nos diz, quem que está liderando isso tudo? Dois homens chamados Rófni e Finéas. Lembram deles? Eles eram os filhos do sacerdote Eli, mas eles eram homens de Belial, eles eram homens perversos. Eles extorquiam o povo, pegando parte das ofertas para eles. Eles ameaçavam o povo, dizendo que quem não topasse o esqueminha de corrupção deles ia apanhar. Ah, eles seduziam as mulheres, usando da sua posição de liderança. Só que o Senhor vinha avisando, Ele avisou. Ana, no seu cântico, disse que o Senhor derruba os arrogantes. Os profetas avisaram que Rófni e Finéas iriam morrer no mesmo dia. Lembra daquela famosa batalha em que Israel perde contra Ai por causa do pecado de um homem, um homem chamado Acã, lembra dessa história? Olha, aqui não é diferente. A diferença é que Acã está levando a arca. Às vezes a gente vê uma pessoa indo com a certeza de que ela vai se dar bem, e quem está olhando fala, isso não vai acabar bem. Aquele rapaz que está indo pedir a moça em namoro e todo mundo sabe que ela só o vê como um amigo. Mas ele vai. Ou o Flamengo, certo de que vai chegar a hora do Real Madrid, né? Só que quem não chega é o Flamengo. Israel está contando com a vitória. Israel tem certeza, cheirinho de vitória. Eles confiam nos louros passados. Eles acham que basta repetir os passos de sempre, e Deus vai ter obrigação de amá-los e cuidar deles. E mais uma vez, o que acontece, diz o texto, eles são surrados. E dessa vez, gente, é dez vezes pior. Apenas em termos de perda humana, se foram quantos mil mortos na primeira vez? Quatro. Agora são trinta. Pensa no dobro disso aqui. Desse público todo. É muita família sem pai. São muitos pais e mães sem filho. São muitas noivas que fiscaram por casar. São muitas crianças que nunca mais viram papai. E Deus com isso. Vamos ao nosso último ponto. Deus usa mesmo as nossas tragédias para os seus planos redentivos. Olha como a história segue a partir do verso 8. Novamente o verso 11, perdão. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Rófni e Finéas. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera. Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. E Eli, ouvindo os gritos, perguntou, Que alvoroce é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado, já não podia ver. E disse o homem a Eli, Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, O que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticina entre o povo e também todos os dois filhos, Rófine e Phineas, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porque era já homem velho, pesado, ele havia julgado a Israel 40 anos. Faremos aqui. A tragédia é grande, morre muita gente, morrem dois sacerdotes, e a arca da aliança é tomada. Os filhos teus venceram. Ué, mas a gente estava com a arca. Bem o disseste, estavam com a arca, porque nem isso estão mais. O exército foge que nem barata quando se acende a luz. Cada um correndo para a sua casa, imagino se escondendo em baracama, trancando a porta às sete chaves. Rófine e Phineas morrem. As promessas de Deus estão se cumprindo. Perceba isso. É triste, mas não é de todo ruim. Deus está fazendo Israel sangrar, mas Deus está cumprindo a promessa que ele fez acerca dos líderes maus nesse tudo. A arca é tomada e vai esse homem correndo desde Siló até Siló para levar a notícia. Seria morro acima a direção para Siló, para ir num só dia de ver se alguém de ótima forma física ou talvez alguém movido por um senso de dever e tristeza profundos. O texto nos diz que Eli está lá no portão, angustiado, imagina toda a cidade em expectativa esperando notícias. O que vai ser dos meus e o que vai ser do povo de Deus e a arca do Senhor. E aí alguém chega e começa a dar um alvoroço. Sabe quando você começa a ouvir um alvoroço e você fica, o que é isso? O que aconteceu? Ou então entra o plantão de notícias da Rede Globo no meio da programação, você fica nervoso, não fica? Ou então quando toca um telefone no meio da noite, você já atendeu ligação no meio da noite? Você sabe, né? Você sabe que é algo que você não vai querer ouvir. Eli está ali na cidade esperando e vem um homem surrado e mal tapilho. A cidade toda começa a gritar porque certamente é algo ruim. Eli tem 98 anos, um senhor de idade avançada, já cego, tremendo por causa da arca. Talvez com medo de que algo acontecesse, ele pelo jeito não compartilha da esperança que todo Israel estava, talvez se lembrando das profecias feitas contra seus filhos, tenha pensado, quem sabe é hoje o dia do julgamento. Eli havia nessa altura julgado Israel por 40 anos, não foi de todo mal, dificilmente alguém é, mas ele honrou mais a seus filhos do que o senhor. Ele permitiu que eles seguissem desonrando o senhor e ele viveu debaixo daquela sombra. Ele sabia que uma hora o senhor iria fazer os seus filhos sangrarem. e ele pergunta para o mensageiro o que aconteceu, meu filho. Ele diz de um jeito bem direto, eu não sei se esse é o melhor jeito de dar notícias, mas enfim, ele solta tudo, ele diz, é pior do que você pensa, Eli. Israel fugiu, Eli, de tão grande surra que levamos, de tão grande massacre que foi, e os teus filhos, Eli, carne da tua carne, eles estão entre os mortos. E a arca do senhor, Eli, a arca do senhor se foi. Ele não aguenta, ele cai para trás diante dessa notícia, já muito pesado e frágil, ele quebra o pescoço e ele morre. O juiz dos últimos 40 anos. Imagina o povo na cidade, não é possível. Nessa hora de crise ainda vamos ficar sem a liderança que a gente tinha, a única liderança? 40 anos, gente, muitos adultos nasceram e viveram suas vidas inteiras debaixo da liderança espiritual de Eli. a coisa só piora, Israel está sangrando no palco, Israel foi pego pelo pescoço. Mas eu te pergunto, Deus está sendo infiel? Claro que não. Ele está cumprindo o que ele falou que faria e seu pacto envolvia promessas e ameaças, bênçãos e maldições e acima de tudo a promessa de que ele cuidaria do seu povo para o bem do seu povo, mesmo que isso doesse. essas notícias devastadoras apontam para a morte, mas apontam também para boas notícias e a gente já vai falar disso. E é muito interessante porque agora entra uma mulher com um entendimento muito interessante do que se passa, é o final da nossa história, a partir do verso 19. Acompanhe no seu texto. Estando sua nora, nora de Eli, a mulher de Finéas grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz por quantas dores lhes sobrevieram. E ao expirar disseram as mulheres que a assistiam, não temas, tiveste um menino, mas tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu. Nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabó ou Icabod dizendo foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido e falou mais foi-se a glória de Israel pois foi tomada a arca. Parece que está tudo perdido. É o que essa moça conclui. Foi-se a glória de Israel. Chega na mulher de Phineas a notícia agora adicionada da morte do sogro. Ela estava grávida. Chega a notícia de que morreu o marido, que não morreu o sogro, morreram 30 mil e a arca foi tomada. Ela está grávida. Ela estava passando por tudo que vocês mulheres grávidas passam. Mas que tristeza. O seu coração se despedaça. Ela entra em trabalho de parto, as mulheres a auxiliam. E ela que, por certo, passou meses sonhando como seria o seu filho, como seria o narizinho, se seria menino ou menina. Não tinha chá de revelação naquela época. Agora ele nasce e ela nem se importa. Pelo contrário, ela morre no parto de tanta tristeza. Mas antes de morrer, ela dá um nome para o menino. E que nome triste, né? Não é Phineas Junior? Não é Benjamin? Não é Josué? Não é Moisés? Não é Davi? Não é Jacó? E cabode. O significado vindo do hebraico é sem glória, não glória, acabou-se a glória. Porque a arca se foi, quem vai querer viver num mundo como esse se a própria glória desse povo se foi? O cântico de Ana, lá do início do livro, se prova verdadeiro? Deus despedaça o arco do guerreiro, Deus humilha os arrogantes. A profecia de um homem que veio e não sabemos o nome dele se prova verdadeira? Os sacerdotes morrem, foi-se a glória de Israel. Acabou-se tudo. Ou será que Deus tem uma carta na manga? Mais uma vez, eles estão reduzindo Deus, ela também. Parece que o nome do Senhor está sendo desonrado nisso, não está? Não parece que o nome dele está sendo jogado na lama? Não consegue nem vencer uma batalha? É o contrário. O Senhor está desvencilhando o seu nome de Eli, de Phineas, de Hófine e de uma multidão de manipuladores que não o amam de verdade, apenas dizem ser seu povo. O Senhor cuida do seu nome e da sua glória. Tenha certeza disso. Você acha que essa arca vai voltar? Está tudo perdido. depois leia os próximos capítulos e veja se Deus precisa de ajuda para recuperar a sua arca. A glória do Senhor não pode ser roubada. Mas eu quero que você note uma boa notícia aqui. O pacto do Senhor, Deuteronômio 28 e outras passagens, prometiam que se o povo fosse infiel, o povo seria levado ao exílio. Lá pra frente, isso acontece em Babilônia, mas aqui algo um tanto estranho acontece. Israel se rebela, Israel é idólatra e mal perante o Senhor, Israel sangra, mas quem que é levado em exílio? O Senhor, simbolicamente falando. Quem vai morar fora da terra prometida aqui não é o povo de Israel, é a arca de Deus. Quem é colocado pra fora do arraial não é o povo, é o Senhor. Deus está mostrando aqui que há disposição da parte dele. em ele mesmo passar pelas vergonhas, dores e exclusões em lugar do seu povo. Isso te soa familiar? Será que em algum dia futuro, quando novamente o povo precisar, Deus estará disposto a ele mesmo sofrer a exclusão, ser tirado do arraial e sofrer ele pelo pecado dos outros? Será que ele terá condições de vencer sozinho quando parece que tudo se perdeu? Quando parece que nenhum dos seguidores é capaz de ajudá-lo? Isso te soa familiar? Veja, era o Senhor quem estava por trás desse plano. Assim como era o Senhor que estava por trás de quando Jerusalém foi destruída por Babilônia ou por Roma no ano 70 e foi o Senhor que estava por trás dos planos quando o templo encarnado, o tabernáculo de carne, o Senhor Jesus Cristo foi morto. Quando Deus de uma vez por todas fora do arraial levou sobre si a maldição da culpa do seu povo, o seu povo idólatra, o seu povo rebelde e morreu em nosso lugar. A história termina, o capítulo termina numa nota terrível, sim, mas perceba os sinais de que talvez algo esteja para acontecer. Ele morreu, mas agora nós temos Samuel e ele é outro homem. Os sacerdotes perversos morreram. A arca se foi, mas sei lá, talvez Deus tenha um plano com isso. O Senhor está fazendo o seu povo sangrar, mas sabe, muitas vezes isso é para o nosso próprio bem. Nós sempre estamos seguros do jeito que Ele deseja que estejamos. Da nossa perspectiva tão limitada e tão pequenininha, a gente só vê um dia depois do outro, mas o Senhor está vendo o plano. O Senhor sabe o que Ele vai fazer lá na frente. Assim como a derrota foi pela mão do Senhor, não dos filisteus, a cruz foi, em última instância, um ato de Deus, não dos romanos. Um plano feito antes do mundo ser mundo, antes do haja luz. Ele sabe o que faz. uma das coisas que esses ilusionistas fazem em seus atos é usar o que se chama redirecionamento de atenção. Eles atraem a sua atenção aqui, enquanto isso pegam a sua carteira ali. Tenho que confessar que talvez eu tenha feito um pouquinho disso com vocês. eu foquei tanto no tigre e no que o tigre fez e pelo que o tigre fez, mas a sua atenção devia estar era em Roy, o mágico. No dia em que Monte Cor, o tigre branco, o atacou e pegou aquele homem pelo pescoço e o fez sangrar, algo se passou logo em seguida. Enquanto ele era tratado à beira da morte no hospital, Roy, com muita dificuldade, conseguiu dizer uma coisa somente, não machuquem o tigre. pode ser apenas um caso de alguém que ama o seu bicho num momento de compaixão, mas muito tempo depois o próprio Roy esclareceu o que aconteceu naquele dia. Não era um ataque, era um resgate. Como assim? Roy Horn explicou numa entrevista que os fatos foram assim, ele teve um derrame cerebral e começou a cair. Monte Cor, o tigre, percebendo que algo ruim se passava com ele, fez o que um tigre faria para proteger os seus. O que ele fez? Pegou pelo cangote e levou para longe, que é o que ele faria com um filhote seu. Obviamente, a pele de um pescoço humano é bem mais fina do que de um tigre, então foi o suficiente para ele sangrar. Mas, diz Roy, o sangramento no pescoço aliviou a pressão arterial de tal maneira que o derrame não foi fatal. Houve sofrimento, houve sangue, mas, em última instância, não houve morte, porque não era um ataque, era um resgate. Claro, o tigre não entendia tudo isso, mas, quando Deus nos faz sangrar, se somos seu povo, nunca é um ataque, sempre é um resgate. naqueles dias, naqueles dias em que parece que o Senhor é contra você, como parecia ser contra Jó, naquelas noites de oração solitária, em que parece que até o Todo-Poderoso se tornou seu inimigo, entenda, nunca é um ataque do Senhor, é um resgate. Talvez Ele esteja te fazendo sangrar, eu não posso dizer todas as razões, talvez seja para te livrar da sua idolatria, talvez seja para fazer você confiar mais nele, talvez seja para te humilhar, talvez seja para te lembrá-lo do seu amor, talvez seja para te voltar para Cristo, a gente não vai entrar aqui nos oráculos eternos de Deus, se nem Jó entendeu o que ele passou, eu não vou entender tudo o que eu passo, mas eu já experimentei que o Senhor já me e eu acho que já aconteceu com você também, se não aconteceu, ainda tem tempo, mas no que diz respeito ao Filho de Deus encarnado, quando Deus o fez sangrar na cruz, naquele palco de maneira espetacular onde ele foi morto perante judeus e romanos, perante principados e potestades, perante o sol, a lua e toda a criação, muitos não tinham ideia real do que se passava, muitos achavam que ali tinha acabado a glória do Senhor, naquela cesta maldita muitos diriam foi-se a glória do Senhor, o Filho de Deus morreu, mas era um resgate, não um resgate perpetrado por uma majestosa fera do campo, agindo por instintos, mas um resgate que o rei dos animais, o rei dos anjos, o rei dos humanos, o rei de céus e terra, o rei dos reis, despido de sua glória, fez em nosso favor, na cruz do calvário, quando a luz do mundo se apagou, teria sido bem propício dizermos, e acabou, foi-se a glória, agora que está tudo perdido, Deus veio ao mundo, e a gente o matou, mas você acha que o Deus filho permaneceria no exílio da morte? Claro que não, porque mesmo quando parece que os inimigos do Senhor triunfaram, o Senhor tem um plano, foi assim na montanha da caveira, quando parecia que a glória de Israel estaria perdida para sempre, quando parecia que naquela transgédia sangrenta, a luz do mundo seria apagada para sempre, mas Deus tinha um plano, como Deus tinha um plano aqui, eu te chamo a continuar lendo a história, mas seu filho à morte, ele tem um plano para voltar ou não tem? Seria sempre temporário, parecia que a luz do mundo estava apagada, mas não era um ataque, era um resgate, sangrento, mas suficiente para nós, aleluia. vamos orar? Ah Senhor, nós como teu povo temos sangrado tanto, tem dias em nossa história registradas nas escrituras, tem dias na nossa história registrada na época da reforma, na igreja antiga, na história das missões, tem tantos dias em que o Senhor permitiu que nós sangrássemos. Confessamos que às vezes nós nos rebelamos, às vezes nós olhamos e até desconfiamos do teu amor, perdoa-nos por isso, agradecemos porque no pior dia da humanidade, naquela sexta-feira maldita, o Senhor mesmo sangrou, e aquela sexta deu início a grande transformação, a remissão dos nossos pecados, ao perdão em Jesus Cristo, agradecemos porque sabemos que todo e qualquer sangramento que venhamos a ter daqui até o final do mundo, é parte do teu plano, coopera para o nosso bem, avança a igreja, fortalece a fé, exalta Cristo, e um dia ele volta para por fim isso tudo, esperamos Senhor, o Espírito diz vem, e nós a noiva dizemos, vem Senhor, amém. amém.